Música Olá os amigos inscritos do canal J. Carvalho, TV 58, aos visitantes Hoje estamos na Serra Gaúcha, engravado Vamos buscar estar trazendo para vocês a nossa vivência Conhecer um pouco dessa linda e maravilhosa cidade Turística, encantadora Um abraço e nos acompanhe amigos Música Passeio pelo centro de gramado Como as ruas cobertas Música 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 Igreja de São Pedro, é a famosa Fonte do Amor, mais atrás. Vamos lá dar uma olhadinha na Fonte do Amor, Fonte do Amor, mais atrás. Vamos lá dar uma olhadinha na Fonte do Amor. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal.